Mas, meu querido irmão, Senhor da vida, envolve esse filho, essa filha aqui conosco agora, envolve, trazendo a saúde física e mental, a alegria, a energia para um novo dia, para um recomeço, para aqueles que vão descansar, a paz, a tranquilidade, a serenidade, onde o nosso corpo dormirá, mas o nosso espírito sairá por aí, buscando maiores compreensões, buscando irmãos que desejam, tanto quanto nós, maiores aprendizados, auxilie-nos nessa tarefa. Hoje a leitura do livro Pássaros Livres, de Divaldo Franco, pelo espírito de Rabidrati Tagore, nos diz o capítulo 21. O rio das lágrimas humanas tem um nascedouro na outra margem do oceano da vida, porque, do contrário, por serem tão abundantes, secaria a própria nascente. Ele veste continuamente quando a ilusão cede a casa que habita, a realidade que chega e o cofre das fantasias apresenta-se vazio, após acarinhado, pelas mãos sôfregas da ignorância, que pensava serem estrelas os vidros opacos e sem valor que ali guardavam. Outras vezes flui, quando se perde a alegria, acreditando-se que a vida também perdeu seu valor. Em julho, as nuvens espessas cobrem as estrelas sorridentes no céu, e as sombras campeiam durante a noite. Mas como elas são, viajantes sem destino, passam e novamente fugem os aços divinos, como se fossem os olhos formosos de Deus, abençoando a terra com luz. Que sejam, portanto, de alegrias, lágrimas, pois que o júbilo é um capital, que mais se enriquece quanto mais se reparte. O desencanto e o sofrimento são como a fertilidade do pântano, que faz desabrochar o lótus, que não obstante esteja com as raízes na lama. Não se preocupa em banhar-se para permanecer alvinitente. Verdade, meu irmão, como é verdade. E meio charco, eis que ali tem uma linda flor de lótus. E é tão fácil. É tão fácil buscarmos esse entendimento, essa beleza. Nós não precisamos ir muito longe, ou até podemos. Como temos o exemplo de dois rios, o rio Jordão, o rio Negro, que me vem na cabeça agora quase que de uma forma alegórica, mas real, fazendo uma analogia com o que acabamos de ler. Ele nasce, a nascente dele, ali no rio Jordão. E o que seria esses dois rios, tão próximos e tão desiguais? Um, onde as águas ficam paradas, onde nenhum problema existe, está tudo parado. Já o Mar da Galiléia, é um rio também, mas chamado Mar da Galiléia e Mar Morto. Está ali, com a sua fonte sempre nascente, bonita, lindo, água viva, repartindo com todos do caminho. Nós somos assim. Que queiramos dividir para multiplicar as Searas. Que não venhamos ser como o Mar Morto. Que roda em si mesmo e fica ali, aparentemente calmo e tranquilo. Não, nós somos água. Água que flui, água que vem, água que vai. Momentos bons, momentos maus, momentos. E lembrem-se, ambos vêm de um só lugar. Mas tem as suas diferenças e são enormes. E nós podemos fazer essa diferença também. Quando multiplicamos o amor. Porque ao dividir, ele se multiplica. Ao não reter dentro de nós o conhecimento, ele se propaga. E às vezes aquela dorzinha que você está sentindo, ela alivia. Sabe por quê? Porque quando você auxilia o outro, O primeiro beneficiado é você. Um beijo, meu irmão. Até mais. E por falar em multiplicar, Passa lá no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ou compartilhe. Deixe um comentário. Fique à vontade. Vamos unir nossas forças. Um abraço, meu irmão. Até mais. Tchau, tchau.